E aí, rapaziada, vambora pra mais um minigame. Esse daqui eu nunca joguei, hein? Avalanche? Que merda é aqueles carros caindo? O que eu tenho que fazer? Caraca, eu tô perdido, irmão. Tem que correr? Oxi! Ô, louco! Cara, esse minigame eu nunca joguei. Olha o tom de carro. Meu Deus do céu. Ai! Bom, eu acho que só tem que sobreviver, né? Só isso. Ave Maria, bateu em cheio. Ah, eu consigo continuar, que legal. Vambora. Acelera. Que isso? Que isso, cara? Em cheio? Putz. Que doideira. Opa! Aqui não, hein? Tem que ir deslizando, né? Como que é? Acho que tem que ir jogando pro lado. Porque o sinal dá ruim. Eita! Eita! Nossa, cara, o desviei legal ali, hein? Merda, hein? Ixi! Que isso? Ah, não. Parece que é o mesmo carro que bate em mim toda hora, véi. Deveria ter como pular, sei lá. Ixi! Ah, cara. Tá de palhaçada. Ó, não. A gente tem gente lá em cima já, cara. Calma aí que eu vou pegar a mãe desse negócio. Vocês vão ver. Vou ir no cantinho. Cara, ia ser legal se eu pudesse estar dirigindo. Ai, caraca. Se eu pudesse estar dirigindo, seria interessante demais. Mas vambora que vai dar bom aqui. Deixa eu jogar pra cá. Ixi! Ixi! Eita! Lá ele! Deixa eu aqui pro canto. Que aí eu só vou me jogando pro lado, não é não? Meu Deus! Meu Deus! É, acho que pelo canto é mais tranquilo, hein? Ai! Nossa Senhora! Sem comparação, pelo canto é tranquilo. Ai, me acertou. Nossa! Que isso? Olha só essa palhaçada aqui. A fé, Maria! Ninguém conseguiu chegar lá ainda? Que isso, cara? Como assim, não? Esse tal de avalanche é... Não tá de brincadeira, não, hein? Ai, caraca, velho! Não tem como desviar desses carros, velho. Não tem como. Tá difícil. Tá foda. Ai! Como que desvia desses carros, mano? Olha só, olha só! Como que você desvia numa velocidade dessa que eles vêm descendo igual uma... Ai! Tranquilo, tranquilo. Levante, levante. Vambora, vambora. Ave! É doido. Só três jogadores conseguiu, acho. Passar. Que isso? Que partida de maluco. Esse minigame foi de maluco. Vamos pro próximo minigame aqui. Qual que vai ser? O polícia ladrão? Será? Não. Larga a mão de polícia ladrão. Não, paraquedas não. Queria aquele do tanque, né? Mas pelo jeito vai ser aquele de polícia aqui, ó. Que os caras escolheu. Não queria, né? Mas vamos ver. Vamos conhecer esse aqui. Esse eu nunca joguei. Vambora. É, todo mundo aqui é polícia? Cadê o outro time? Só tem um ladrão? Como que é isso aqui? Não tô entendendo nada. É, não entende não. Já escolhi o carro. Vambora. O que tem que fazer? Eu não sei. Eita barulheira nas orelhas, hein? Tá. Será que o cara vai dar fuga e a gente tem que tentar pegar? O que é isso aqui? Tá tendo um assalto. O bandido entrou. O bandido trocou o tiro com a polícia. Vai roubar o banco lá. Entrou no cofre. Vai pegar a grana. Roubou. Roubou o cofre. Olha as polícias chegando. Nossa. Que isso. Quase que ele vai de base. E aí? Será que ele tem que agora pegar o carro para dar fuga? Você é louco, hein? Olha lá. Olha ele lá, ó. Acho que ele vai tentar fugir. Olha lá, ó. Mas vamos atrás dele. Vambora. Olha o tanto de polícia. O que é isso, cara? É muita polícia atrás do maluco. Eita. O que tem polícia capotando aqui é brincadeira. É polícia batendo em polícia. Caraca, irmão. Alice, polícia morre. Está fora da polícia. O que é isso, cara? Tinha que ser amiguinho, não ficar se batendo. Ixi. Tá, caiu legal. Ou mais ou menos. Tá, deixa eu acelerar. Está terminando por você. Isso é a polícia. Rapaz, imagina se dá fuga tudo isso aí de carro. Que maluquice, mano. Eita. E agora? Vamos sair daqui. Ixi. O que é isso, cara? Olha esse carro. E agora? Vamos sair daqui. Ah, tá de sacanagem. Estou preso. Olha, olha, olha. Isso aí. Tranquilo. Só que o cara está lá para o outro lado, né, mano? Isso aí é uma polícia fria. Olha só onde aquele cara está. Tentar ir por... Eixe. Que isso? Esse daqui marca a porta que fica no chão, mano. Tentar pegar ele por outro lado. Olha só onde eu fui me meter, cara. Pelo amor de Deus. Carro doido, velho. Carro já virou papel já. Tanto que acapotou. Pronto, dispositivo deve estar... Ah, veio, bati. Puxi. Ganhamos. Acho que prendemos o criminoso, né, mas... Doideira também esse minigame, ainda não? Rapaz, minigame de polícia e ladrão, irmão. Que isso? Doideira, cara. Doideira. 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 Tchau.